LOBO VAI COMER TEU C***** 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 Fala rapaziada, esse é o Respondendo Matilha Vou ler algumas perguntas de vocês e que vocês mandaram E vamos nessa rapaziada Vamos juntos, vamos juntos Interagem, apresenta a galera aí né pai Não, quem apresenta a galera, ele não gosta Não, esse aqui é o Aedes, caralho Muito chato mano, brigo todo dia Esse aqui é o Dio Dio Mano, aguento mais esse cara jogar com ele Bote, tamo junto rapaziada, vamos perguntar Essa ai é a apresentação Porra, que eu vou apresentar os caras do meu time, meu Calabras Porra, é Respondendo a Matilha É a Red Kenny, tu sabe dos players já Só quem não acompanha a Red, certo? É certo, ai quem não acompanha faz o que, tira? Bebida É pra se inscrever no canal Se inscreve no canal Passa pra cima e esqueta Queria saber do Titano Se ele acha que a famosa entregadinha da Red Não vai ser mais um problema nos Nos próximos jogos do playoff Será que nós dá aquela entregadinha famosa? Eu sempre morro o mid mano Acho que vai ter uma entregadinha assim num joguinho Um joguinho eu prometo Ultimamente a gente entrega, mas não perde o jogo A gente volta e vem É mais fácil bater na Laude ou no Flamengo? É Flamengo, com certeza É Flamengo, Flamengo Caralho, é sério que vocês estão em dúvida no bagulho? Ou não, não É sério que vocês tipo Caralho, vocês não pensaram assim Qual que era mais fácil? É Laude cara, tá louco É Laude com certeza, vocês estão bêbados Flamengo, Flamengo, Flamengo Tu tá virando, é Laude certeza A gente perdeu duas vezes pra Laude É só porque o Flamengo jogou igual o boss na quarta Que os caras acham que o Flamengo é pior que a Laude É o que? A gente ganha o ultimo game contra o Flamengo Sim, mas foi mais pregado do que a gente jogar contra a Laude, porra Não é o que, louco Não, tipo assim, tem que pensar no show match Se você lembrar do game Aquilo ali não foi show match não, meu parceiro Aquilo ali foi show red, Lec Caralho Eu acho que ele tava pensando isso em casa Quando ele tava tomando... Não, foi improviso agora E tal, pra parecer legal Vamos, show red Então vai o cabeçudo estrelão, vai lá Red Andrew Perguntinha pro Aegis Nas últimas semanas, vocês vinham sendo muito desacreditados E considerado uma das equipes mais fracas Que iriam para os playoffs Qual a sensação de mostrar pra todo mundo Que eles estavam errados E que tamo forte na briga pelo título Abraços Abraço, meu mano Red Andrew Marmita PDL Mano, assim, eu ainda acho que ninguém acredita em nós, velho Tipo assim, as pessoas vão só falar que o Flamengo tava muito ruim mesmo Ou que não é mentira Mas assim, ninguém bota fé na red, vai ser sempre assim Então a gente já tá acostumado Cara Mas a gente não tava desacreditado também não Acho que assim Tava suado, a gente só perdeu o último joguinho ali Tá ligado? No detalhe Faltou... Se a gente não acredita... Faltou mecânica Faltou mecânica, mapa Cara, eu acho que é sempre a mesma coisa, velho Nego trata a gente muito como se a gente fosse imaturo assim Criança, tá ligado? E pra você ver, se você for nomear dessa forma Tu pode chamar os cinco players do Flamengo de criança também Porque não faz sentido o jeito que as pessoas tratam a gente Porque... A gente foi melhor que eles não só no Rift, tanto no Rift quanto fora Relaxa que o pessoal experiente tá aqui nas quartas com a gente Ah, tá ligado? Tá aqui jogando com nós Tá ligado? Tipo, só porque os moleques são novos e não jogaram playoff Tipo, desmerece muito o trabalho dos caras que estão até mesmo tipo melhor que eles, saca? Mas a gente tá bem confiante entre nós sim, isso é o que importa, tá ligado? Então, mano, não tem problema nenhum não As pessoas podem achar o que for Eu sempre gostei de ser underdog mesmo, então é isso Ei, underline Felipe Viana Qual foi o pior player que vocês já tiveram no time? Questão gameplay Vai, tá tudo, gente Nossa, sim Os três falam Vai tomar, vai tomar, vai tomar Que seria? Eu meti essa Mas é gameplay ou é... É gameplay, só gameplay Só gameplay O cara passando na frente, mano O cara tá passando no meio e fazendo isso aqui Virou a casa dele Tá em casa, né, o vagabundo Com certeza é o mundo da Academy que eu vi É, com certeza Mas eu já tenho na mente aqui Com certeza Eu já tenho na mente aqui Mas eu não lembro qual Fala então É o Poga, viu? O Poga era ruim demais, velho Que isso? Nossa senhora, velho O valor que o cara não tem dedo, Guigo Era ruim demais, né? Eu tenho que ter as imagens, uais Do fiddle dele andando pela jungle assim, morrendo do nada, velho Chamou de horrível, velho Você tá descartando tudo que vivemos juntos, velho Não faz isso Cara, eu acho que o pior foi... O brother, velho O brother? O brother? Puta aí Não tem nem papel Falinho 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 Porra, não parava de fidar, mano Você é louco O cara ruim Nossa Bota feio Pergunta pro time A sua energia mudou agora com a entrada do Gravita? Não Piorou, mano Olha o tamanho da cabeça daquele cara ali, velho Sim, você mandou o coco dele Cara, ele foi comendo a cabeça do cara Você pode avisar da mandar um dedo pra ele no meio da gravação? Não, não tá Ah, tá Suca fora do barbinho Suca quieto Sugando inteligente O cara sugou oxigênio de todo mundo Tomando aquele coco ali, velho Não Melhorou sim, com certeza Falando mais sério agora O cara trabalha muito bem o mapa, tá ligado? Acho que a gente tem dois players mid agora que tem qualidade diferente Um é muito bom em lane, outro muito bom em mapa E... Mas sobre como usar eles mesmo e nossa sinergia mudou Mudou não, melhorou, né? Sendo bem sincero Foi um... Melhorou Fala aí, mano Não gosto de falar não é bagulho, velho Foi só no hoje Foi bem cedo hoje, sério mesmo Falei que eu tava lá na vontade Já tomaram vacina aqui então Que é, Toph, sério Pô, Juju, você tá sempre pra lá na vontade, velho Fala aí, Guigão Aqui não, no último eu tava de boa Pra mim a sinergia não melhorou, o Gravitar só piorou essa bosta do time E tinha que mandar de volta pro Academy Me fala, Luber Nossa senhora É isso, né? Vai Vai logo E o gnome do caralho Vai Pergunta do Lohan Daniel Guigão Juju Você acha que um dia Vamos, vamos família Tá suave Pergunta aqui pra tu, vinha Essa aqui é pra tu, ó Gabriel Underline de Santo Lobo vai comer teu... Você acha que vai, velho? Que detestável, velho Isso aí na mão, velho O cara mandou isso, cara Sim Mandou, tá Logo vai comer teu... Isso aqui é uma pergunta ainda, tá ligado? Logo vai comer teu... Isso aqui é uma pergunta ainda, tá ligado? É uma afirmação, cara Tem que botar a musiquinha nesse fundo Lucas Sogrinha Vocês são satisfeitos com a comunicação de vocês ou acham que podem melhorar em alguns pontos? A gritaria Vocês acham que é o diferencial da Harry Kane sobre a vez de melhorar isso? Ixi, tô desatando Ixi, tô desatando Ixi, tô desatando Gritando pra caralho pra quem grita Gritando pra caralho pra quem grita Gritando a pampa, viado É de boa, de boa Cara, eu acho que o único jogo que atrapalhou a gritaria Foi quando o Grafter deu um over do caralho no Baron, véi, sério Sim Ele deu um grito assim Que demorou uns 10 secs só de grito, véi, juro Porque tipo... Os gritos do Grafter é parecido com o meu E as pessoas confundem Então tipo... Quando ele grita, as pessoas acham que sou eu E aí... Acho que eu fico sendo bipolar Porque eu falo Foca, foca, foca depois de gritar Só que é ele que tá gritando, tá ligado? E aí tipo, no primeiro jogo A gente ganhou uma faixa que matou 4, Gui Pra eu guardar aqui E o Grafter gritou muito E eu tava falando Foca, foca aí E o West tava falando Cala a boca, boi Focam, saca Não ganhamos ainda no bagulho, tá ligado? Mas tipo, não atrapalha não, véi Todas as vezes que a gente grita Quando acaba uma faixa Ou quando dá algo muito bom pra gente Ah, mano... É que o áudio aberto geralmente já vai pra tipo... Pra sem faixa O planejamento já foi O planejamento já foi E aí é só execução, tá ligado? Então tipo assim, não tem muito o que falar da execução A gente pode ficar muito calmo Mas isso vai mudar muito Tipo assim, sei lá Já planejou tudo Chega na execução ali, velho Não tem muito o que fazer Não tem muito o que falar na hora As pessoas acham que a gente faz as coisas tudo na doideira Sem planejamento Estamos fazendo as coisas sem pensar ali Mas pô, já foi planejamento É só executar e ganhou o detô, velho Não tem essa, tá ligado? O EITO UNDERLINE OITO Mando aqui pra tua greve O que passou pela cabeça de vocês Quando vocês viram 31 contra 3 E que você pensou assim? Por que essa pergunta pra mim? É pra tu, responde aí Ah, entendi Aqui tem cabeça Mano... 31 pensando, cara Gritaria isso Que tava pensando Mano, eu... Quando tava 31 trezeira Não sabia que ia ser o jogo mais rápido, eu acho Tanto é que a gente só pensa aí, mano Mata os Piolenta, tá ligado? Tipo... Aí eu comecei a escutar um Não, mata esses caras Mata esses caras Vamo matar todo mundo E tipo assim, mano Já podia ter acabado o jogo mais rápido Mas cara Não sei Passou na minha cabeça Eu só tava mil vezes assim Nem indo, velho Parecia que eu tava jogando uma solo queue Eu acho A única coisa que passou pela minha cabeça É ISTO É CRISE O Guigo matou... O Guigo matou dois Eu tava assistindo aqui nem na aula, mano Sério não O Guigo matou dois O Guigo matou dois E lançou o ISTO É CRISE Isto É CRISE O Guigo tava me inacreditável, velho Não, o cara mandou um Tava me divertindo como se fosse uma solo queue Caralho Eu me queria eu Aparecia... Ah, eu me diverti Não, eu entendi Não, eu entendi Não, eu entendi Não, eu me queria eu Se fosse a solo queue Ele conseguiu juntar felicidade junto da solo queue Esse cara é duido Nossa... O cara ele não tem... Ele não consegue nem ficar quieto A cada dez palavras dele Ele não tá nem na gravação É... Tá falando ali Olha lá, tu viu? Cara, como você falou Só xinga, mano Só xinga Ele não quer... Ele não quer sair do... Ele quer ser estrela É, ele quer ser estrela Irmão, você quer fazer o vídeo aqui sozinho? Quer apresentar tudo? Ele deixou o golpe a ser Ah, você é louco Eu sou o levitar Sou lindo Jogo muito Entro Sou lindo É... 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 Aegis... Grande parte do seu conhecimento Sobre a jungle e sobre o game Foi graças a convivência com revolta Ou você foi só aprendendo com o tempo mesmo? Ai... É... 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 Mano... Não foi a convivência com revolta não Tipo assim... Obviamente eu aprendi um monte de coisa com revolta Mas assim... Grande parte das coisas que eu sei Eu aprendi sozinho assim Ou discutindo com o coelho bastante Mas assim... Absorvi muitas coisas de revolta Mas grande parte não Obrigado pela pergunta, Bob É uma muito boa que isso aqui é pro coelho Pergunta pro coelho Como é lidar com o zoológico? É... 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 Pior que mano... Dentro de jogo parecia que... Mano... Tinha um elefante e um... Saluto mano... Só os barulhos do meio assim... Hahahaha Um curio assim... Hahahaha Tô retardado gritando nesse ano Isso aí guys, isso aqui foi o Respondendo a Matilde Espero que vocês tenham curtido Ó lá o filme da **** aqui no YouTube É... Animado, pô! Então é isso aí, deixa o like, se inscreve É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo É tipo o sininho bijou É tipo o sininho, sininho Fique A edição A edição A edição A CIDADE NO BRASIL